Vamos falar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Juntamente a ele, abordaremos os sub-temas 11.2, 11.3 e 11.c, que de modo geral buscam a criação de ambientes mais sustentáveis em todos os aspectos. Antes de tudo, devemos saber o que é uma cidade sustentável. Uma cidade é considerada sustentável quando possui três pilares principais, vitalidade cultural, responsabilidade ambiental e economia sustentável. Além disso, os principais objetivos de um município que busca ser sustentável devem ser garantir que as gerações futuras tenham condições de sobrevivência melhores que a geração atual. Atualmente, o mundo não possui nenhuma cidade considerada inteiramente sustentável. Para que isso aconteça, as grandes metrópoles devem se reinventar para que os objetivos de um mundo mais seguro e sustentável sejam atingidos. Isso pode ser feito por meio de políticas públicas, que visem a oferta de meios de transportes alternativos, seguros e de qualidade, além da destinação correta de resíduos sólidos. Isso tudo deve ser somado à responsabilidade dos governos em construírem uma relação entre Estado e sociedade, baseada na transparência, prestação de contas e a criação de espaços que segurem a participação cidadã. Se todas essas medidas forem tomadas, espera-se que a população comece a ver resultados de suas ações. Dessa forma, se sente incentivada a continuar. Segundo a ONU, até o ano de 2050, o mundo vai ter 3,1 bilhões de pessoas novas vivendo em ambientes urbanos. Sendo assim, espera-se que o trânsito, supermercados, água e o clima e todos os outros aspectos de nossas vidas passem a entrar em colapso. Dessa preocupação com o futuro, surgiu um novo conceito de cidade sustentável. As grandes cidades geram cerca de 70% dos gases que causam o aquecimento global. Por isso, é tão importante que, ao desenvolver uma economia que seja eficiente e sustentável, mas que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente, adotem uma série de medidas e práticas que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. Depois de tantas regiões terem crescido muito rápido e sem planejamento, as pessoas finalmente se deram conta de que é preciso colocar a cidade em ordem. Na prática, isso acontece quando a sociedade, o governo e as empresas passam a cuidar do saneamento básico, da coleta e tratamento de resíduos de forma mais inteligente. Além de se fazer coleta, tratamento, redução de consumo e reuso da água. Em Vancouver, no Canadá, 90% da energia produzida é por meio de ondas, ventos e painéis solares. Todas elas são fontes de energia renováveis. E em Reykjavik, cidade da Islândia, os ônibus usam como combustível hidrogênio, que polui menos que combustíveis fósseis, que ainda são muito utilizados hoje em dia. A Porsche também está querendo se tornar uma empresa sustentável. Ela está desenvolvendo um combustível sintético, à base de hidrogênio. E este combustível poderá substituir os combustíveis fósseis e permitir que os carros equipados com motores a combustão circulem sem culpa de aumentar a quantidade de poluentes na atmosfera. Aqui em São Paulo, nós temos o Trólibus, que é um ônibus elétrico alimentado por dois cabos conectados aos fios que ficam nos postes. O único problema dele é que ele não pode ir onde não tem fios, ou seja, não pode atender toda a população. No Brasil, já existe o programa Cidades Sustentáveis, que tem a missão de ajudar os governos e a sociedade a promover o desenvolvimento sustentável nos municípios. Cada vez mais, as pessoas estão percebendo que não é mais viável para as cidades continuarem a crescer sem organização. Essa nova realidade vai exigir dos empresários novas atitudes, ideias de negócios, produtos e serviços que ajudem a transformar a maneira com que as grandes cidades crescem. O Prêmio Capital Verde da Europa foi criado em 2010 pela Comissão Europeia como forma de reconhecer e estimular os esforços das cidades em busca de melhoria do espaço urbano. O prêmio é anualmente atribuído a uma cidade que está comprometida com metas ambiciosas no desenvolvimento sustentável e serve de modelo para inspirar outras cidades e países. Isso poderia acontecer nas Américas e principalmente no Brasil, já que o nosso continente e país é o mais atrasado quando se fala de sustentabilidade. As ações sustentáveis de hoje permitem que as próximas gerações possam viver em um mundo mais equilibrado, onde as empresas e as pessoas consigam evoluir sem causar tantos danos ao ecossistema e sem prejudicar o futuro do planeta. Um fator importante para isso acontecer seria a educação ambiental, tema que tem sido cada vez mais falado nas mídias e escolas, ensinando principalmente para os jovens que estamos inseridos no meio ambiente. Dependemos dos recursos para viver e esses recursos não são eternos. Dessa forma, práticas sustentáveis são essenciais para o mundo e para o futuro da humanidade. A sustentabilidade vem conquistando cada vez mais importância no mundo contemporâneo. Sabemos que, mantendo o ritmo atual de produção e consumo, não haverá como garantir os recursos naturais suficientes para uma vida digna das gerações futuras. Com base nos pilares do desenvolvimento sustentável, é possível desenvolver ações nos âmbitos pessoal, comunitário e global, sendo elas capazes de minimizar os impactos negativos provocados pelo homem. Nesse contexto, o desenvolvimento de programas educacionais voltados à educação ambiental são de extrema importância. Além de conscientizar as pessoas a respeito dos graves problemas acerca do tema sustentabilidade, é possível prever soluções a essas questões, que necessariamente devem integrar os aspectos ambiental, econômico e social. Por isso, devemos deixar nosso egoísmo de lado e pensar no outro e nas próximas gerações para que eles tenham uma vida digna e uma vida melhor que a nossa. Essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito cansativo e obrigado por prestar atenção. E todas as fontes estão na descrição do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.